Vamos lá então, o primeiro assunto é relacionado à delação do Elcio de Queiroz O ex-PM disse para a Polícia Federal que traçou uma rota de fuga da cena do assassinato da vereadora Marielle Franco Considerando a possibilidade de realização de operações policiais ali na região, tinha jogo Então o Elcio e o também PM Rony Lessa, agora ex-PM, são acusados de assassinar a vereadora e o motorista Anderson Gomes Elcio contou que Lessa, depois de atirar contra o carro de Marielle, pediu que eles fugissem ali do local do crime Disse que, argumentou ali o Elcio, que havia indicada por Lessa, tem várias operações da Polícia Militar Principalmente em dias com jogos, como era o caso, Elcio então seguiu por outras vias, vias expressas Essas informações estão aí na delação premiada do Elcio de Queiroz